Ouça o que o Cássio falou. Se conseguir o título e for o capitão, vai ser uma alegria muito grande. Mas acho que todos que venceram os capitões, o Rodízio, são merecedores de erguer o título. Se for ver os números, eu estou quase chegando nos 300 jogos também do Corinthians. Alcançando uma marca bem respeitável dentro de um clube tão grande como o Corinthians. Então, para mim é gratificante. Eu acho que eu vejo, não vejo, muitas pessoas falam, fazem a pergunta quem é o maior goleiro do Corinthians. Se as pessoas são, eu não me coloco. Para mim é o Ronaldo. O Giovanelli, pelo fato de ele ter jogado mais de 600 jogos. E aqui no Corinthians é bem complicado chegar nessa marca. Pela pressão, pelos momentos. Aqui a gente não tem um meio termo, o time está bem ou não está. Saí com 13 anos da minha cidade com o sonho de ser jogador de futebol. E estar conseguindo tudo isso, para mim é muito gratificante. E aí Tchau.